Proximamente serão realizadas as provas do Enem. O Enem é o exame nacional de ensino médio que serve para aferir os ensinamentos adquiridos por estudantes dessa fase do ensino. O Enem foi criado em 1998, quando era ministro da Educação, Paulo Renato Souza, no governo de Fernando Henrique. E ele tem sido um evento importante no país. Mas, acontece que há alguns dias nós presenciamos algo bem diferente. Quem é responsável pela realização do Enem é o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 35 servidores do Instituto pediram afastamento por discordâncias na orientação do trabalho que realizam. Isso preocupou muita gente, pois o Enem será realizado daqui a poucos dias. E Bolsonaro, em viagem ao Oriente, acabou de declarar que agora o Enem vai ter a cara do governo. Eu só quero ver o que ele quis dizer com isso, pois que Enem não tem que ter a cara de governo nenhum. Enem é um evento técnico. Até a próxima. Tchau.